O IPVA 2023 mudou o calendário. Agora todas as placas têm vencimento em maio. Tem mais facilidades e descontos pra você pagar e rodar tranquilo. Quem pede o CPF na nota MT ganha ainda mais, com descontos cumulativos. Aproveite! Quer saber mais sobre o parcelamento e os descontos que tem direito? Confira a tabela no site da cfaz.mt.gov.br. IPVA 2023 com um novo calendário e vantagens pra você. Pegue carona nessa novidade. Governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso.